Opa! E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem? Mais uma vez eu ia perguntar E dessa vez aqui mais um vídeozinho, mais um episódio do nosso querido Miraculous As Aventuras de Leiro Bugo e Cat Noara, dando aquela sequência da seriezinha E hoje tem coisa boa, hein? Pra ver se eu já aqui é parte 1, parte 2, tô animado, tô animado A gente chega, pedi pra deixar aquele likezão, deixa eu te inscrever que eu acho que é o canal Ativar ser importante, e também quero adicionar um membro do canal que ajuda muito a manter o cara de pé E do conteúdo do canal antecipado, além de vídeos exclusivos, e dar aquele apoio enorme, tá bom? Tem dobradinhas de Miraculous, inclusive esse vídeo aqui saiu na dobradola Dobradola do maluco, que a galera tá pedindo bastante, que esse aqui é parte 1, parte 2 Então sim, eu vou trazer eles, ó, juntinho pra vocês E, claro, se vocês trouxeram até antes ainda, mano, vale muito o seu nome, me ajuda muito a manter o cara de pé E agora já enrolai demais, se você não pudesse o seu nome, clica, presta no like, compartilha E... Pau no gato Chora, Marinette, chora Marinette, você vai se atrasar Ai, eu não quero ir pro colégio, mãe Eu não tô me sentindo bem E aí? Ela precisa de um tempo Faz um chuketes pra ela Acho que ela vai... Faz um quê? Vai gostar Chuquetes? Mãe, eu não tô me sentindo bem Papo de chuketes Papo de chuketes Não pode ficar no quarto pra sempre Vai fazer o que se um vilão akumatizado aparecer? Vai, entrega o meu miraculous pra quem você quiser, Tig Ninguém vai ser tão ruim com ela Caralho, não tem isso? Calma, Marinette, não, não é assim Nada dá certo pra mim Calma, Marinette Calma, Marinette Foi um fiasco O Cat Noir nem chegou a decolar Eu sou patética Claro que não Você é uma ladybug incrível É verdade Eu sou só a Marinette Do penchente Uma menina como as outras Mas tem uma... Ah, cara, eu ouço isso todo dia pra não ir pro episódio, mano Eu sou a Marinette, né? Mas tem um... Ah! Ela falou tudo Não, não é parte do patético não Isso, Marinette Coloquei teu carrasco aqui hoje, hein, Marinette A galera pediu teu carrasco aqui hoje, Marinette Chora, Marinette O amor só cria problemas Eu nunca mais vou me apaixonar É uma fraqueza E eu nem posso ficar triste Senão eu vou ser akumatizada Olha o zack Vai, irmão É a Alia, sua melhor amiga Ela já foi super heroína Vai saber te consolar Se eu falar com ela Ela vai pegar a minha fraqueza Olha, meu cabelo tá com um pedacinho aqui Esquisito, velho Deixa a mensagem depois do Bip Bip Não tá? Ela não tá atendendo Tua mais do que era pra tá Isso me lembra dos velhos tempos Quando a do penchente tinha que pedir a minha permissão Pra vir pro colégio Fala sua boca Você tá dando aula grávida? Não tem um seguro-desemprego? Cadê aí? Segura o paternidade? Não vai dar É que eu tô ocupada Mas talvez o Adrian Adrian, pode levar o dever pra Marinette, por favor? Posso, é claro Fala aí Deve ser por causa do Cat Noir que a Marinette não tá legal Ah, você sabe que você é o Cat Noir, né? Eu sei, mas a Marinette não Ela não faz ideia É, é isso que acontece quando os super-heróis flertam A Marinette se apaixonou pelo Cat Noir e teve o coração partido É, o que eu fiz foi horrível Foi mesmo? Cara, olha o Plague Calma, Plague Não precisa colachar Ela tá gravando Eu tenho que fazer de tudo pra animar ela Se esconde, Plague Filha, você tem uma visita Fala pra Alia que é contagioso Ela vai ser contaminada de fraqueza Eu já peguei faz um tempinho, Marinette Fica tranquila Adrian? Você devia estar no colégio Você também, Marinette Eu posso entrar? Tá bom Opa Vai, Idrão Vai, Idrão Vai, Idrão O que você consegue, Idrão? Você não tá com a cara muito boa Posso te ajudar? Ninguém pode me ajudar Porque ninguém pode me conhecer de verdade Olha, muita gente também não sabe quem eu sou de verdade O que as pessoas conhecem de mim é só a imagem dos anúncios Mas a gente pode ser diferente Se você quisesse, a gente podia se conhecer de verdade Não, eles não podem se conhecer de verdade Para de jogar praga Eu não posso deixar ninguém me amar E nunca vou poder Mesmo ele sendo legal Doce Generoso Bonito e corajoso Mesmo que seja você Tenho certeza que eu vou entender Se você me explicar as coisas, Marinette Conta, Marinette Conta Não dá Eles não podem saber que são Ladybug Tem que saber Eles têm que saber Chique, se você estragar mais uma vez meu desenho Eu vou ficar bolado Eles têm que saber É o que eu tô passando Marinette Você pode me contar qualquer coisa Antes de tudo Eu sempre vou ser seu amigo E eu Antes de tudo Eu sempre vou ser A Ladybug O cara rogou pra praga no bagulho Eu não ligo, Marinette Eu te amo do jeito que você é Ele ama você, Marinette Eu Não Te amo Eu já fui apaixonada por você, Adriel Mas Eu não sou mais É melhor assim Tiki Tiki e Pleg Preste atenção Vocês não estão entendendo Que se vocês não fazerem nada Pra ajudar esse casal a acontecer Acabou desse trem Isso Vai prejudicar os dois Ai, sai Zoe Não quero você também não Será que mandou mesmo? Ele tá resolvendo o lance agora mesmo Uau E quando eles voltarem pra aula Vão ser um casal Esse plano é perfeito Mas Vocês não tem como ter certeza Pode acreditar Agora vai dar certo Anda Vem comemorar Estragaram, mano Eu sinto que a gente perdeu uma coisa boa E você? Talvez Será que a gente vai ter outra chance? Algum dia? Não Sabe, Adrian Às vezes Quando a gente quer Maturar o queijo Do jeito certo Agora não, Pleg Ah Fica lá, Duple Você e a Tiki Tão de parabéns Você ainda é o melhor Calume da série Mas Parabéns Sinto muito O desespero de um menino Que acabou de encontrar o amor Vai akumatizar Só para descobrir que já o perdeu É seu filho, pai É Adrian Adrian não Adrian sai akumatizando de filho Mano Esse cara é pai Esse cara é pai Não tem jeito Filho não Não mexe com filho Ninguém pode Lucinho Ter que forçar os dois A escolherem entre o amor E a missão Foi horrível Talvez o mestre Fu Tenho errado Ao escolher os dois Não Eles são feitos um para o outro O amor é o que dá Porta para eles Mas esse amor é impossível E está destruindo eles Eu entendo muito bem De destruição E o que a gente faz? Vamos libertá-los Dessa escolha é impossível Temos Que libertá-los De nós Calma Plague Também não é assim Eles finalmente vão realizar O sonho deles E a gente vai parar De pisar em ovos Perto deles Nem acredito Que demorou tanto Para eles se declararem Um para o outro Precisamente 286 dias Desde que o Adrian Veio para o colégio 9 meses e 12 dias 286 dias Então tem mais ou menos 286 dias Que eles são Um ano que eles são heróis Quase Vai Dá para ir Não dar para cima Atende a tua irmã Agora não Mas gente Alguém já falou com eles? Não ter notícia É uma boa notícia Tá bom Ai Tá bom Alliance Liga para o Adrian Você vai atrapalhar É só para Zoe relaxar Não vai atender seu amigo? Não estou a fim de conversar Vai se preocupar Então fala com ele por mim Por favor Alô Oi Alô Senhora É O Adrian Tá legal? Ele estava meio cansado Então veio para casa Tá descansando agora Tá bom Obrigado senhora Os amigos mandaram um abraço Acho que a Marinette Não se entende mesmo Com os meninos O seu filho não está bem Eu sei Deixou ele trabalhar Não se aproveite Da tristeza dele Ele não vai se aproveitar Da tristeza dele Ele é o pai dele Vem aqui para consolá-lo É Sou o pai dele ou não? É o pai dele ou não é? Fala filhão Desculpa não ter ido para o colégio Eu não vim dar bronca a Adrian Eu sei como é ter o coração partido Mesmo você não gostando da Alliance Eu ia me sentir mais seguro Como seu pai Se você usasse uma Assim pode falar comigo A qualquer hora Como não é o celular O celular também faz isso né Tem até aplicativos Para te ajudar com a dor Em uma escala de 1 a 5 Como está o seu coração? Puta caralho Mano Se eu estou me ligado a dor Mano Eu vejo essa menina falando No meu dedo Eu arranco meu dedo fora Valeu pai Calma Me esqueci Calma Me esqueci Alliance Desliga o aplicativo Isso vai tomar noco Alliance Quer dizer Desculpa Desculpa gente Perdão Marinete do Ben Shang Você tem sido uma portadora exemplar Do Miraculous da Joaninha Sempre usou o poder da criação Para o bem maior Não faz isso Você tem sido um portador exemplar Não faça isso Não faça isso Pregue Você sempre usou o poder da destruição Para um bem maior Eu queria poder dizer o mesmo de mim A missão que você estava realizando tão bem Se tornou um fato muito pesado E te fez mal Sua missão está terminada Mas o monarque Vou achar outro portador Você não precisa mais esconder nada De quem você ama Finalmente vai ser você mesmo Você não precisa fazer isso Tiki Isso significa Que você pode se apaixonar Pelo Adrian Isso significa Que pode contar Para Marinete Tudo o que você Sente Por ela Denunciaram velho Meu Deus Nunca mais faço isso Nessa vida Cara Eu não conseguiria Eu não conseguiria Dizer adeus A Plague Nunca velho A Tiki talvez A Plague não A gente vai voltar a se ver Não vai Tiki Deve de voltar Eu nunca vou te esquecer Marinete Não faça isso Marinete Ai que cagada Gente Que cagada Você nunca vai me esquecer Adrien A tristeza do Adrian Está bem maior Do que antes Agora que ele tem Uma Lions Ele vai se tornar um Gabriel Você não fez isso Gabriel Não Gabriel Não Gabriel Não Gabriel Ele é seu filho Cara Você não fez isso Mano Você poupou ele agora Para dar o anel Para ele Para... Ai Gabriel Você é um gênio Mesmo Cara Você é um péssimo pai Parabéns Gabriel Mas você é um gênio O cara Bora Para o Gabriel Para o filho Seu poder agora É meu Viajar Meu mega Pula É mas é que O Gabriel Ele é aquela parada Né mano Filho A gente pode ter outro Agora mulher Né Amor é um só Ah não Tragou o dever Vai lá Marineto Sai Sai Pernilongo O que aconteceu Não sinto mais As emoções negativas Dele Volta Volta pra cá Nossa mas Ele se É tudo bem Que o amor é foda Né Mas Pô eles Eles saíram Saíram da missão Muito fácil Né Tipo assim Desistiram Muito fácil Né Cara Tá me dando Incômodo Esse meu cabelo Aqui mano Vou passar Um sorrinho Não aceitaram Minha inscrição Bora Você não devia Ter feito isso Hum Ah Nossa Que emoção negativa Poderosa Vamos olhar Mais de perto É Ela Ficou ligando Tanta raiva E uma só Pessoa Com cinco Alliances Na mão Que isso É o Thanos Alegrem-se Meus Quames Cinco Alliances Me permitem Transferir os poderes De cinco Miraculous Ao mesmo tempo Mas o cara Tá fazendo o que? Tá roubando Um Alliance? Pra que fazer assim? Vai ser excepcional Ah porra Dá pra fazer um combinho Cretino hein Comenta aqui embaixo Nos comentários Se você fosse Rock Moth Ou Monarca Que combo de cinco Você faria? Complexo hein mano Eu acho Eu colocaria O touro Pra ter resistência Eu acho que mesmo Com o touro Eu ainda colocaria A tartaruga Defesa Não quer demais Aí eu tenho duas Defesas muito fortes Aí eu meteria um tiger Pra poder ter dano Também né E aí de brinde Tem um tiger Eu meteria O da O da O do galo Vai que precisa fazer Algum pedido especial O do galo Vai fazer qualquer coisa E pra finalizar Só pra finalizar Só de zoeira Esse aqui Eu não vou nem usar Não esse aqui É só de zoeira Só de zoeira Eu colocaria O cabricórnio Que pode pedir um objeto Porque vai que precisa De um objeto Acho que não tem Mais forte que esse combo não É a resistência E a força bruta Marinette Eu era o Cat Noir Agora não sou mais Eu te amo Eu ia falar isso Essa vai me ver Claro que não Eu te amo Eu amo Ai ai Você tá bem? Não, não Peraí Peraí Eu consigo Eu te amo Eu Ai Eu não consigo Qual é o problema Comigo? Você não precisa me contar Nada Se não consegue Peraí Eu tenho uma ideia Eu vou te fazer Umas perguntas Levanta a mão direita Pra sim E a mão esquerda É pra não Vamos ver Você já me amou? Eita porra Sai Bituqueiros Não amou? Ah tá Você também me disse Que não me amava Mas Se não era verdade Quer dizer que Você ainda me ama? Não ama Não, peraí Eu sempre confundo A esquerda com a direita E você precisa De mais tempo Mais tempo Comigo Que bonitinho Cara O prazer Foi todo meu Tá A Marinette E o Adrian Estão satiados E em casa A gente precisa Pensar junto E bolar um plano Pra salvar o amor Deles Alguma ideia Cadê o pinto Com o meu pinto Tá bem Vamos repassar os fatos Moleza A Marinette Gosta do Adrian Certo Olha aí Então qual é o problema Gente? Não tem nada Mais simples Que isso Atende a Nora Nossa Mano Você nunca Atende o telefone Quando eu preciso De um conselho De verdade Eu não podia atender Tô no colégio Eu não tive escolha E tive que resolver Sozinha Ai não Nora Eu já tinha falado Você tem que conversar Antes de agir Sim Eu conversei Eu falei Algumas coisas Na frente dos amigos Ai Nora Conversar Não é isso E acho que eu fiz Ele viralizar Nas redes sociais A parada é que Eu acho que o Kuki Ficou bem chateado Ai não Nora Você não pode fazer Essas coisas Caralho Ela fez a vantagem Do Kuki Claro que essa é a Arya E o Nino Pronto Não 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 Zoe não Ai péssimo Aliens Ligar para Mano Eu não tenho nada Contra a Zoe Mas agora eu tenho Mano Porque ela já chegou Roubando a Queen Bee E tudo bem Vai A gente entende Mas pô Plague não Olha mano Se eu fosse o Plague Se eu tivesse que escolher Um portador O Plague seria muito simples Cara Eu 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 Escolha péssimo Não Alia Preciso de você Jiki Aconteceu alguma coisa Com a Marinette Não Ela está bem Eu retirei O Miraculous dela Pra ela poder viver O amor que tem Pelo Adrian E o que você vai fazer agora? Tenho que escolher outra pessoa E você já foi uma boa portadora Me sinto segura com você Sei que vai ter força pra suportar tanta responsabilidade Mas o que que você vai fazer? Ela não é flaqueira não, passa Vai ser melhor se não contar Passa Eu não sei se eu consigo, Tiki Eu não gosto de esconder nada do meu namorado Eu entendo Ela é brava Se eu aceitar Você acha mesmo que a Marinette vai ter uma chance de ficar com o Adrian? Não faça isso, olha Não faça isso Se é pra minha melhor amiga ser feliz Eu aceito Tá, então eu vou embora Cara, é que isso não vai durar, né? Óbvio que isso não vai durar Mas ia ser insano se durasse Se o anime fez assim, mano, quer saber? Agora mudamos mesmo A Marinette volta só na sexta temporada O resto da temporada inteira sem ele Imagina, sem ele e o... E o Adrian Juggernaut, é você? Caralho, ele foi Botaram o Juggernaut aí da Marvel Do X-Men Acho que vai ter que esperar um pouquinho antes de voltar pra casa É, vamos esperar até a Ladybug cuidar desse vilão A Ladybug e o Cat Noir Olha isso Olha isso, a mão do bicho que tá Oh, da hora se ele... Isso é como a cara É, ele é bem Juggernaut mesmo É, eu amo Eu esqueci o nome em português Em inglês é Juggernaut A escarabela voltou Mas o Cat Noir não tá lá Mas eu sei que tudo vai ficar bem Caralho Mano, mas a escarabela vai perceber, né? Muito estranho a gente tá aqui, né? E sumiu o Cat Noir e a Ladybug, né? Quem é você? Quem é você? Cabelo verde eu gosto Batom verde médio A roupa roxa linda Olho amarelo, laranja Não sei Você fica meio feinho A cara da Zana Olha o pau Nossa, eu perguntei Ah, é o calque Eu mudaria meu cinco Tiraria o da cabra e colocaria o calque Hum, é o maior nosso duplo, hein? Ai, é impossível Ele tem vários poderes de Miraculous ao mesmo tempo Teletransporte, super soco Não irrita mais o Kiko E o escudo de proteção Grande Kiko Ele tem que proteger o capacete Porque é onde o Akuma está Concordo Nossa, mas que pedrada, hein? Se elas pegassem o seu pombo de primeira Seria mais fácil, hein? Agora é pegar o Kiko Rá, rá, rá Rá Seu poder agora é meu Ah, ele vai jogando contra os poucos, hein? Kiko Ofereço a você o poder da multiplicação com bônus Mas em troca tem que trazer os Miraculous das suas oponentes Ele usa cinco anéis, mano Kiko é o mais forte Multiplicar Pra destruir o capacete Temos que destruir o escudo Foi meu discord, peço pra ele não Mas ele está invulnerado Então o escudo também está Só tem uma solução Ele vai ter que tirar o escudo Ah, cara, como é da Ayla Eu vou querer, mano Nada mais que uma canoa É onde é essa Parece que a gente vai acabar conseguindo Isso aí O plano é esse Tenho muito medo O Kiko Oh, não Você me dá medo, Kiko Ha, ha Ela tem medo do Kiko Covarde Covarde Estando nisso, deixa ela Ela não é páreo pra você, Kuki Kuki, não É o Kiko Tá legal Somos eu e você agora Ou seja Eu e três de você Kiko acerta as bolinhas Deve de acertar, Jair Oh, chamamos os bombeiros Vamos jogar tinta no bombeiro Bombeiro no Kiko Os caras trabalham bem em equipe Receba a tinta azul Tira Agora você recebe Chega de maldade Hora de aniquilar a fimdade Hora de aniquilar a maldade Te peguei Tchau, tchau, borboletinha Nossa Caralho, o Kiko é nó Você ficou doido, é? Você ficou doido, é? Hã? A Nora, qual é? Eu não fiz nada Uhum Eu fiz? Você foi akumatizado E ficou com muita raiva Isso foi culpa dela Ela me fez de culpa Ah, é? É melhor ter mais respeito Quando falar comigo Talvez seja melhor Vocês dois controlarem As emoções Na hora de conversar Miraculoso, escarabela Miraculoso, escarabela Não é viraculoso, ladybug, cara Pô, é bom que os caras mafalguem, né? Oh, ah, desculpa Tudo bem Não sei o que aconteceu Com a outra ladybug E o outro cat no ar Mas essas duas heroínas Parecem incríveis, não acha? Então É seguro agora? É, parece que sim Ah, então Você pode ir pra casa É Mas Te vejo amanhã no colégio? Hã? Tá Que bonitinhos Que bonitinhos Que bonito É Ó, pós-crédito Ai, tinha esquecido disso, mano Cara Podem falar o que quiser deste homem Mas que este homem é gênio É impossível não falar, mano O cara já pegou o rastro, filho O cara já pegou o rastro, mano O cara é rastrei demais É o rastramém Cara, mas é isso Chegamos ao final de mais Episódio dos Cais e Aventuras De Leirobago e Cat Noir E cara, episódio bom Muito bom Que episódio insano, tá? Mudanças Outros personagens O amor E brigas E chororoas E o Plague foi embora E não tem mais o Cat Noir E Leirobago Cara, muito bom esse episódio, cara Esse episódio é insano Mas é isso, galera Pedi pra deixar aquele likezão Deixa eu te inscrever aqui no meu canal Ativar o seu nome importante Se torna um membro Que ajuda muito a mãe Tô com a mão de pé Vai ter muita coisa de Miracos Aqui no canal Quando a gente acabar O Miracos vai ter filmes Vai ter a série nova Temporada nova Vai ter a U Vai ter muita coisa bacana E vale muito a pena Também quero agradecer Os membros aqui do canal Agradecer o Júnior Nosso Universo E o Massome Nossa Galáxia Muito obrigado Por esse carinho Por esse apoio Também quero agradecer As estrelas aqui do canal Agradecer o Henrique Gabriel Iarley Vitão Normé Arcano Carão Frota João Pedro Soubixoi Suco de Maracujá Rini Cauê Santos Mariano Fofuxo Rafael Borges RDG Maron Sérgio Liope Cecília Fernandes Cauê Souza Megaplus Yuri Nunes Aeloski Kaique Murilo Euler Marcos Vigoro Lupinos Pedro Henrique Lucas de Jong João Paulo Melo Zé Dupão Muito obrigado Por esse apoio Por esse carinho Precisam demais A conta Para as nossas estrelas Aqui do canal Também quero agradecer Os planetas aqui do canal Deixar aquele salvezão Salteado Para o Gatuno Para o Matheus Gamer Para o Sani Para o Otário Para o Alan Para o K9 Também para o João Paulo Angelita Mike Luris Aquele salvezão bolado Para o Davos Para o Pedro Henrique Para o Ferreira Para o Valen Para o Ninguém Para o Talisson Para o Avatar Para o Ateus Para o Miguel Para o Teus Aquele salvezão bolado Para o Pastoroff Para o Marcos Spolis Para o Edson Para o Luiz E também Claro Para o Taylor the Ray E para o Starlight Muito obrigado Para esse apoio Para esse carinho Vai ser demais Da conta E também agradecer Os membros Luas Aqui do canal Muito obrigado E valeu Falou E valeu E valeu